Olá, família do meu canal, Cario Jardim. Vamos ao resultado da prova dos homens. Aliás, a prova mais polêmica da história que já houve num reality show aqui no Brasil. Porque os homens eram colocados à prova. Uma espécie de teste de caráter. Se eles teriam ou não coragem de admitir que estavam recebendo as respostas no ouvido. Tipo o gabarito da prova? Pois é, quem dizia para a produção que estava recebendo as respostas, ou seja, fosse honesto na prova, cumpria. Quem não fosse, quem tentasse trapacear ou fosse desonesto, não admitisse que o gabarito da prova estava sendo falado no ouvido deles, não cumpria a prova. Isso deixou o Pelanza e também o Bruno Passa arrasados, porque eles não cumpriram a prova. O Bruno Passa, inclusive, está querendo deixar o Power Couple. O Pelanza está muito, mas muito arrasado. E isso, óbvio, foi tema entre os participantes. O saldo após essa primeira prova ficou do seguinte. Lu e Haddad, que cumpriram 52 mil. Mussunzinho também cumpriu. E a Carol, junto com ele, tem agora 45 mil de saldo. Albert também cumpriu. E a Adriana, com ele, tem agora 43 mil de saldo. Matheus também cumpriu. E agora tem 42 mil de saldo. A de bala, 41. O Passa, 33. E a Anny e o Pelanza, apenas mil por não terem cumprido a prova. Na segunda-feira, a gente tem a prova das mulheres. E ao final dessas duas provas, quem tiver com o menor saldo, que nesse momento é a Anny e o Pelanza, tem grandes chances de ir para a DR. Família, responde para mim nos comentários se você gostou dessa prova e o que você achou do resultado.